Suspeitos de cometer homicídios e de comandar o tráfico de drogas na região do distrito de Corrego Farias, em Linhares, o Enderson Soares Garcia, de 19 anos de idade, vulgo Dudu, e os irmãos Geovanilson Juqueto Vieira, de 20 anos, e Geovane Juqueto Vieira, de 22 anos, foram presos nesta segunda-feira. Denúncia anônima, via 190, informando de onde ele estava homiciado. Com os detidos, a polícia apreendeu pedras de craque, 40 gramas de maconha, aparelhos de celular e mais de 500 reais em dinheiro, quantia oriunda da venda de entorpecentes. Além disso, o Enderson, vulgo Dudu, é um dos integrantes da lista dos 10 mais procurados de Linhares. Segundo a polícia militar, com essas prisões, a criminalidade pode vir a diminuir no Farias. Isso é uma forma de ir minando essas forças. E a gente vai continuar em cima, com preventivos, abordagens, a gente não vai dar sossego não. Moradores daqui do Farias preferem não falar sobre o assunto com medo de represálias. E os alunos daqui deste CEIM tiveram que ser mantidos dentro das salas de aula, cerca de 10, 15 minutos. Isso porque, durante a operação que acarretou na prisão dos suspeitos, a população chegou a ouvir tiros. Os detidos foram levados para a delegacia, onde aguardam ser transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Contra o Enderson, vulgo Dudu, já haviam três mandados de prisão em aberto, por porte ilegal de arma, roubo, homicídio e agora autuado por tráfico de drogas. Ele pode pegar mais de 20 anos de reclusão, segundo o delegado responsável pelo caso. Já contra Giovanni Wilson, tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio e agora também por tráfico de drogas. O irmão Giovanni vai responder por desacato à autoridade e será liberado.